Oi e aí pessoal beleza como é que vocês estão com desconhecido mz então pessoal no vídeo de hoje estava ensinar vocês aqui a como é recortar uma imagem em sua forma uma foto sua é sem você precisar baixar nenhum programa tá galera muito simples tá antes de tudo você esse site aqui na descrição do vídeo beleza que é o copo lá beleza ok então vamos lá então tá galera não vou enrolar muito vocês não tá é só você vem aqui ó tá você seleciona aí né uma foto que você quer você clica aqui ó clica aqui para poder selecionar a foto né vou vir aqui nenhuma foto que eu tenho aqui do Cristiano Ronaldo tá vendo aí galera que que eu vou fazer eu vou salvar uma parte aqui né só do rosto deles ó aí você vai editando aqui onde você quer recortar a foto tá vendo ó ou você pode também fazer só de você tá aparecendo só do Cristiano Ronaldo no caso aqui tá vendo ó mas como eu quero dos dois vou deixar dos dois também é simples galera não tem um segredo não aqui você pode configurar também tá galera aqui embaixo mas eu vou te deixar no manual ou usar o automático tá automática simples ó ele vai selecionar colocar tudo é uma parte que tá mas o manual você clica no manual você mesmo ajeita tá tá vendo você vem aqui aí você escolhe aqui com a qual o ângulo o ângulo que você quer tá vendo eu acho que assim já tá bem legal né galera só puxa um pouquinho para baixo tá vendo ficou bem da hora agora puxa um pouquinho para cá pronto aí pessoal o que que vocês vão fazer um clicar aqui né e download bom e vão salvar a imagem tá galera normalmente a imagem cai na na pasta de download tá galera do seu computador vem aqui ó tá vendo a parte que a gente recortou tá vendo é muito simples tá galera é espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida que vocês tiverem comentem e valeu aí galera espero que tenha ajudado vocês valeu fui